Música Vinde a Deus, em meu auxílio socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, servos suplicantes, elevai a mente e a voz. Celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós. Porque foi neste momento que a sentença de um mortal entregou a morte injusta, o juízo universal. E nós, súditos humildes, por amor e por temor contra todo maldesigno do perverso tentador, imploremos a clemência de Deus Pai e eterno bem, do Seu Filho, nosso Rei e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor. E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Povos pagãos me rodearam todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram. Mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou as mãos da morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendicemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramo nas mãos, formai cortejo. Aproximai-vos do altar até bem perto. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura breve. Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Os discípulos ficaram muito alegres, aleluia, por verem o Senhor ressuscitado, aleluia. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém.